Bom dia aí galera do YouTube Mostrar pra vocês aqui gente Mais uma parte aqui De contrapiso Com malha pop Só que aqui ainda não é o contrapiso Aqui é a malha pop Nós britamos Rebaixamos Mostra aqui pra mim Dá um zoom aí se for possível Olha aí Pra vocês verem aí Como tem sido Como tá sendo colocada essa malha pop Hibridado Pra depois vir o concreto Essa aqui ó A malha pop Ok? Ela vem com 2,5 e 2 Tá? Espessura de 4,2 E Peço a vocês aí galera E essa primeira parte aqui Da qual nós estamos fazendo Já está posicionado aqui também Os canos Que aqui vai ser uma ilha Essa é uma ilha com bancada Pode reparar aqui Que nós já batemos o nível todo Olha aqui ó Já está todo batido o nível Dá um zoom aí pra ele ser Tá tudo batido E preparado já aí Ok? Galera Peço a vocês aí Inscreva no meu canal E faça seu comentário lá Ok? Grande abraço aí O Edson Paixão Reforma já BH